Indo em direção ao supermercado, eu estou na Amsterdã, aqui é um lugar perto de onde eu fiquei hospedado da última vez e é muito gostoso também, bem arborizado, é um dos lugares que eu mais gosto daqui, dessa região eu estou aqui numa área que a galera fica, não sei se vocês viram passando, correndo, andando de bike e tudo mais eu estou há dois minutos no mercado e onde eu estou hospedado há uns 10 minutos caminhando assim porque eu preferi ir num mercado um pouco maior, ali em volta só tinha mercado muito pequeno e eu queria ir num mercado comum assim, não esses de bairro, sabe? pra ter mais opções, pra vocês verem como que é o mercado daqui mas ó, pra vocês terem uma noção é cheio dessas lojinhas, desses restaurantes eu passei por uma área muito boa agora, quando eu passar de novo eu filmo e mostro tô chegando mas acho que de qualquer forma eu vou parar o vídeo e eu continuo quando chegar no mercado, senão vai ficar muito longo tá bom? cheguei no supermercado eu vou filmar de uma forma mais discreta porque geralmente no mercado eles não deixam filmar, né? tá bom? eu vou ficar meio baixo, depois eu filmo com calma peguei um carrinho bom, tô aqui no mercado eu vou pegar algumas coisas que eu tô precisando tipo, pra comer de urgência, que é o que? banana vou pegar café vou pegar alguma coisa, sei lá um peito de peru vou pegar também não sei, eu tô pensando de repente a tequila uma tequila pra noite de live que eu quero fazer bebendo com todo mundo eu vou vendo eu vou mostrando pra vocês depois eu mostro quanto custou tá bom? ó, peito de peru eu vou pegar o mais barato que é esse aqui, olha 55 pesos é isso mano, eu peguei um papelzinho higiênico, umedecido porque o Lobo Bum Bum merece tá bom? e é o mesmo preço papel higiênico então o Lobo Bum vai ficar mais feliz com ele uma esponja a mais barata 14 pesos é essa mesmo uma só tá bom comidinha mole pra hora do almoço vou pegar esse aqui que é a mais barata acho que dá pra uma refeição isso aqui, né? bananas 17,90 quilos é isso os cogumelinhos 34 pesos deve ser uns 7,80 reais azeite esse aqui é o mais barato no menor é isso mesmo aqui ó a parte bonita, hein? a parte mais legal olha lá as tequilas ah, essa aqui ó Dom Julio eu sei que é uma das melhores tá carinha tá carinha o que é isso aí? 600 é 2 é 6 150 170 mais ou menos olha essa que bonita vamos pegar? não, não não tem como não tem como 800 ok, mas tipo se eu fosse beber inteira eu não vou beber isso em 15 dias não estou aqui nessa vontade ó, a animadora aqui é tipo sei lá velho barreiro e nem tô vendo o José Cuervo aqui pra falar a verdade aquela patrão também essa aqui é boa isso ó, essa é uma José Cuervo tipo pica a pica das galáxias ó, 800 a melhor assim eles tem vários tipos mas acho que é só essa ali aqui também olha essa especial aqui 200 que é o que? 50 reais e essa outra uns 75 reais nunca vi no Brasil pô, podia ter uma pequena né? só tem grande a pequena ali olha tá junta não 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 te dê poxa me dê não vou ver se não tem alguma menorzinha mais pra lá porque eu não vou pegar uma grande não não tem como senão eu vou desperdiçar muito só se eu deixar com meu amigo né? aqui tem cerveja olha ó um pack de Heineken 230 isso dá o que? 50 60 reais 100 reais 12 é parecido com o Brasil o preço na real cara peguei isso aqui que eu amo o pistache tá 97 pesos é uns 24 23 25 reais por aí acho que no Brasil é mais caro e vem bastante né? vou pegar pra comer junto com a tequila petisquinho né? cara aqui tem um cafezinho solúvel que eu adoro esse aqui é um colombiano e tem vários tipos olha só que eles são grandes não vale a pena pegar um muito grande tem outros mas esse aqui eu já tomei antes eu acho muito prático fazer solúvel mas vou pegar esse pequeno mesmo é esse vou pegar um frango pra comer daqui a pouco uma pasta de dente pequena que eu tô usando a minha pequena e depois eu vou ter que substituir ela que vai acabar o gabonete o mais barato é isso mesmo tem que ser tudo do mais barato não vamos gastar não não tava aqui pra gastar vou pegar um shampoo agora esse eu não acho um pequeno só tem um grande um gigantesco gente achei um shampoo pequenininho olha 15 pesos é esse mesmo a viagem tem que ser o mais barato claro ovo é o mais barato 26 pesos tem que ser o mais barato esse é o mais barato então é isso vou pegar um frango também uns cortados assim pegar esse meio congelado aqui 87 pesos é isso mais barato eu não tô pegando macarrão nem pão nem essas coisas porque eu tô tipo eu cortei assim total carboidrato eu tô evitando ao máximo só fruta mesmo é bem raro eu comi ontem um hambúrguer eu vou acabar comendo também uma coisa ou outra mas não vou no dia a dia ficar comendo não tô evitando e tô me sentindo muito bem assim tô guardando pros Estados Unidos projeto verão de lá vou ficar sarado mentira vou lá eu vou comer tudo que vocês imaginam todo tipo de fast food então vou emagrecer agora pra lá repanar tô indo pagar agora preciso pegar uma sacola olá boa tarde onde são as bolsas bolsa chica branca da grande vou penar pra levar isso pra casa isso vai ficar pesado sair do mercado já adiantando meu cartão notificou que eu gastei 211 reais não é pouco é bastante porém eu comprei acho que coisas que vão durar bastante tempo vou dizendo ao longo dos dias tô voltando até exatamente 10 minutos desse mercado e chegando lá eu mostro tudo que eu peguei na verdade já mostrei mas eu mostro tudo higienizadinho assim separado fechou? pronto cheguei em casa aqui estão minhas compras banana amendoizinho café solúvel azeite uma lata de atum ela é grandinha até pistache que eu amo ovos peito de peru aí esse cogumelo e eu comprei coisas tipo desinfectante um shampoo pequeno uma pastinha de dente pequena sabonete e esse papel para bumbum porque o meu bumbum é fresco o meu bumbum ele virou fresco na pandemia por quê? me apresentaram esse famoso lenço depois que eu comecei a usar esse famoso lenço eu nunca mais quer dizer você usa papel também tudo mas o lenço é outra história e nem é tão caro assim dura muito pelo menos comigo dura muito olha eu recomendo tá propaganda aí para lenços eu estou com bolha no meu nariz por conta da máscara ficou muito tempo com aquela outra na viagem me machucou e agora a outra está machucando junto em cima virou um machucado mas gente é isso essas foram as compras vocês gostaram do mercado acho que é muito parecida tudo muito igual inclusive o preço isso aqui foi tipo mais ou menos 200 reais é caro mas ao mesmo tempo pô pistacho não é barato café solo não é barato é algumas coisinhas sei lá eu acho que ficou na média parecido com com o Brasil São Paulo mais São Paulo vai mesmo assim eu ainda acho a cidade do México um pouquinho mais barata para ficar eu vou ver quanto tempo dura porque como dois ovos por dia então dá um, dois, três, quatro seis dias café dura muito tempo a salata já não dá para usar nos seis dias também ela é bem grande pistache vai até o fim tem 300 gramas quase esse cogumelo em dois, três dias já acabou peito de peru deve durar uma semana banana dois, quatro tem seis ao todo seis eu como em uns três dias eu tenho que comprar mais banana eu tinha comprado já um galão de dez litros d'água ontem também enfim foi isso espero que vocês tenham gostado do meu vídeo dê aquele like comentem aqui o que vocês acharam acharam caro acharam barato se você chegou aqui também comenta aí café solúvel comenta café solúvel aqui e é isso até o próximo vídeo espero que vocês estejam gostando desse estilo de vídeo e hoje ou amanhã sei lá o próximo vídeo está aí se inscreva no canal e ative o sininho porque tem muito vídeo tá bom valeu gente beijo tchau